A praticidade e economia dos serviços prestados por motocicletas são indiscutíveis, mas a segurança é um quesito questionado e regulamentado pela Resolução 356 do Conselho Nacional de Trânsito. Muitos veículos que hoje circulam pelas ruas vão precisar de adequações. Algumas modalidades, alguns tipos de transporte com semireboque não é permitido. O transporte de botijões de gás e galões de água vai ser permitido, desde que com o auxílio do sidecar. Também entram em vigor regras para o transporte de passageiros. O condutor deverá ter idade mínima de 21 anos e ser habilitado na categoria A há no mínimo dois anos. A motocicleta deverá ter aparador de linha e protetor de motor e pernas, o mata-cachorro. O motociclista deve vestir colete de segurança, que assim como os capacetes, deve ter dispositivo retrorefletivo. Os profissionais que atuam nessas atividades precisam se especializar. Procurem o centro de formação de condutores para que façam os respectivos cursos, o DETRAN da cidade para que possa estar com seu veículo dentro do que é pedido pela Resolução.